Música Louve ao Senhor com todo o seu Louve, pois é Ele o Rei dos Reis Louve ao Senhor com todo o seu Louve, pois é Ele o Rei dos Reis Louve com a vida que Ele mesmo colocou em ti Para que entendesses o porquê de existir Por isso eu falo, canto e grito A esse Deus do mundo infinito Não é o homem que me negará A liberdade de eu poder cantar Eu quero é transportar E poder e graças dar Louve ao Senhor da criação Louve por tão grande salvação Louve ao Senhor da criação Louve por tão grande salvação Como posso me calar Os mortos fazem isto bem Eu só quero exaltar A Deus e mais ninguém Por isso eu falo tanto grito A esse Deus dono do infinito Não é o homem que me negará A liberdade de eu poder cantar Eu quero é transportar 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 A esse Deus dono do infinito Não é o homem que me negará A liberdade de eu poder cantar Eu quero é transformar em poder e graças dar